Olá, a nova gestão do Prefeito 2 está completando um ano, presente para você. Nós, em um ano, mandamos força, juntas as associações e abraçamos pontos regionais. Nós também enviamos 526 ofícios de inadequação do ativo salarial, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional e a correção da carga horária, apresentando 7 projetos de lei, sendo dois aprovados. Um por anemunidade e outro em tempo recorde, tornando assim lei sancionada em nosso Estado. Criamos ainda o Clube de Vantagens, que hoje conta com 9 parceiros, abrigando ainda mais valor em nossa gestão, que trabalha para você e por você. Tomamos o máximo de cuidados com novos hábitos de segurança devido à pandemia da Covid-19. Realizamos mais de 540 hábitos fiscalizatórios. E ainda oferecemos a oportunidade de você ser um fiscal virtual para nos ajudar nessa luta. Nos meses de agravamento da pandemia, o seu conselho produziu 5 notas técnicas e pareceres e 4 cartilhas. Ainda realizamos doações de máscaras face shield para os profissionais que estavam na linha de frente ao enfrentamento da Covid-19. E cestas básicas para as famílias que perderam tudo com as chuvas na região serrana. A pandemia chegou, mas o Crefito 2 não parou. E foi criada a nova diretoria de comunicação. Já estamos no Instagram. Somos mais de 17 mil seguidores. Mais de mil conteúdos foram produzidos para você. 45 lives falando da especialidade da fisioterapia e da terapia ocupacional. Nos fizemos presentes na mídia, com mais de 130 inserções. Na televisão, na rádio, nos jornais e em sites. E no projeto de capacitação, já foram mais de 15 cursos, sendo beneficiados 6.500 participantes. E você não pode deixar de ouvir o nosso novo podcast. Dois toques, presentes em todas as plataformas de streaming. Também reeditamos a nossa revista Dinâmica, agora online, para você baixar disponível no nosso site. Juntos é uma palavra que usamos como lema aqui no nosso conselho. Que juntos somos mais fortes e, de fato, somos. Não precisamos estar juntos fisicamente para que consigamos realizar o melhor em prol dos nossos profissionais. Mas estamos juntos, cada vez mais nos prontificando a fazer o melhor para que tudo dê certo. E aqui trabalhamos dessa maneira, para que nossos profissionais e a nossa população estejam sempre sendo assistidos e beneficiados. 2020 foi um ano histórico para a fisioterapia e terapia ocupacional. Além de completar os 51 anos de profissões, também conseguimos iluminar pontos turísticos estratégicos do Estado. Iluminamos o Cristo Redentor, o Maracanã e outros pontos em diversos municípios. Recebemos moções e homenagem de vários municípios, reconhecendo o importante trabalho e a valorização da fisioterapia e terapia ocupacional. Mostramos que, através da união de cada profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, cada acadêmico e cada colaborador do CREFITO 2, é possível transformar sonhos em realidade. Fizemos o que ninguém nunca fez para acolher o que ninguém nunca acolheu. Trouxemos o futuro para o presente e oferecemos esse presente para cada um de vocês, fisioterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e população do Estado do Rio de Janeiro que precisa da assistência desses profissionais. Juntos são os mais fortes!